Música Vejo-te ainda bem aqui Com riso solto no espaço Teu corpo alegre e livre dança E eu vou no rumo leve dos teus braços O mar vinava o amor As rosas davam do cheiro E tu eras o ar Teus impusos me desesperam Mas agora De tudo que era a lua Ficou a sombra De tudo que era a vida Só uma lembrança No horizonte o meu olhar Buscando o tempo Sigo o caminho Sigo o caminho Alma vazia meu Corpo cansado Do coração brilha se entrega O amor deixou E a esperança de um dia Vem, tudo que eu vou passar Vem, tudo que eu vou passar Com riso solto no espaço Com riso solto no espaço Teu corpo alegre e livre dança E eu vou no rumo leve dos teus braços O mar vinava o amor O mar vinava o amor A rança estava onde eu cheiro E tu eras o ar Que hoje eu busco em desespero Mas agora De tudo que era a lua Ficou a sombra De tudo que era a vida Só uma lembrança No horizonte o meu olhar Buscando o tempo Sigo o caminho Alma vazia meu Corpo cansado Do coração brilha se entrega O amor deixou E a esperança de um dia É tudo o passado Oh, 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 oh Sigo o caminho Alma vazia meu Corpo cansado Do coração brilha se entrega O amor deixou E a esperança de um dia É tudo o passado E a esperança de um dia É tudo o passado